Música Começaram a ser feitos hoje o cadastro e o recadastro da meia passagem para os estudantes aqui da capital. O prazo vai até o dia 28 de fevereiro. Os pais e estudantes devem ficar atentos porque agora a foto é feita na webcam do computador. 15 lan houses espalhadas pela capital foram credenciadas para oferecer o serviço gratuito. E as matrículas nas escolas municipais e estaduais também começaram. Os pais podem usar um aplicativo de celular para reservar a vaga. Muita gente já fez a reserva das vagas pelo aplicativo no celular. Eu achei bom, né? Porque pra gente ir lá, chegamos lá, estavam os computadores todos parados. Aí teve que fazer pelo... Aí depois que nós fomos fazer a matrícula lá. É mais rápido também? Foi rápido. Pela internet também é possível fazer as reservas. Basta entrar no site de matrículas e preencher as informações do estudante. Mas depois disso, os pais ou responsáveis devem ir à escola para apresentar a documentação necessária. comprovante de escolaridade original ou histórico escolar, certidão de nascimento original e cópia, CPF e RG do responsável pelo aluno, comprovante de residência, cartão de vacinação, duas fotos 3x4 e um exame de tipagem sanguínea. Os pais precisam observar que após efetivarem a reserva de vaga, tanto pelo aplicativo quanto pelo site, após efetivar essa reserva, ele deve comparecer na escola onde seu filho ganhou a vaga com toda a documentação para confirmar essa matrícula. Para o ano letivo de 2017, foram disponibilizadas 183.647 novas vagas nas escolas da rede pública de ensino. E isso representa um aumento de 8% em relação ao ano passado. Quer dizer que a população está aumentando, mas nós também estamos aumentando o nosso quantitativo de vaga. E claro que não dá para atender todos, mas a Secretaria de Educação está procurando crescer junto com a população. Alguns pais tiveram problemas para conseguir vagas. Inclusive, eu moro na Praça 14, não tinha mais vaga. Eu optei por colégio Márcio Souza. Aí hoje de manhã eu fui lá, não consegui. O que a moça me orientou daqui é que eu vá lá na escola, mesmo que seja essa aqui, para garantir a vaga. Quer dizer, eu vou ter que sair daqui, mesmo assim não querendo, eu vou ter que garantir uma vaga lá onde eu não quero. No caso, no colégio que é bem distante, meu filho tem só 10 anos. Ao todo, 722 escolas públicas de Manaus começaram a atender os pais, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Os atendimentos vão até o dia 20 deste mês. A lista do material escolar tem causado muitas reclamações no PROCON. Por isso, uma cartilha eletrônica vai ajudar os pais a tirar dúvidas e a saber o que a escola pode ou não solicitar do aluno. A cesta da Vanessa já estava cheia, mas ainda faltava completar a lista. Ainda está faltando o quê? A bolsa, parda, essas outras coisas. Vanessa veio sozinha. Já seu Paulo foi corajoso, trouxe a filha e até que foi tranquilo. Pesquisando os preços, né, que hoje o negócio tem que pesquisar. Nesta terceira semana de janeiro, as livrarias e papelarias estão mais movimentadas com a busca pelos itens da lista de material escolar. A gente anota a procura constante dos pais pelo material escolar, o que já era esperado. A gente sabe conforme vai chegando o início das aulas e os pais já começam a correr atrás das livrarias. Garantir o material escolar dos filhos pesa no bolso dos pais. E os itens dispensáveis que são pedidos pelas escolas têm deixado muita gente insatisfeita. O material sempre tem uma correção maior que a inflação, né, e está relativamente salgado. Problemas com lista de material escolar, reajuste de mensalidade e o transporte dos estudantes são os motivos das queixas que chegam ao PROCON do Estado. As reclamações aumentaram 40% nesse começo de ano, numa comparação com o mesmo período do ano passado. Para ajudar os pais, o PROCON lançou hoje uma cartilha eletrônica. O objetivo é tirar dúvidas e evitar transtornos aos consumidores. Tudo o que pode e o que não pode, em cima de mensalidade, de uniforme, de transporte escolar, está dentro da nossa cartilha digital. A cartilha foi publicada nas páginas do PROCON Amazonas na internet. E os canais para denúncias estão funcionando normalmente. As reclamações são feitas pelo telefone, por meio do número 32154010, por meio de e-mail, que é o gabsec.procon.an.gov.br e presencialmente aqui no PROCON do Estado do Amazonas, que fica aqui na Avenida André Araújo, 1500, a Leixe. A seguir, período chuvoso faz aumentar focos do Aedes aegypti na capital. Nós voltamos já já. Música Música Música